Estreia o drama nacional Vermelho Russo. Marta e Manu são duas atrizes brasileiras que decidem se mudar para Moscou para estudar o célebre método de atuação do russo Konstantin Stanilavski. Lá, envolvidas com o diretor de teatro em um complexo triângulo amoroso, as duas amigas precisarão descobrir como ultrapassar suas diferenças fora e nos palcos para que elas possam sobreviver em um país totalmente diferente ao Brasil.